E aí galera, beleza? Fê Batista aqui. E bom galera, como vocês estão vendo, estamos aqui com Minecraft a série. E bom galera, estamos aqui na nossa casa. Vocês viram galera, vocês estão vendo que eu consegui terminar o chão do terceiro andar. Ou seja, nós podemos começar a colocar os desenhos que vocês me mandam galera. Sim, então vamos lá começar com os desenhos primeiro. Vamos pegar uma madeirinha aqui para colocar umas paqueta. Eu vou selecionar três desenhos neste episódio. Eu não sei mais ou menos quantos que eu vou selecionar, acho que vai ser mais ou menos três também. Então beleza, bora pegar um pouco aqui de madeira. A gente faz assim. Aí aqui, beleza. Três desenhos. E vamos lá, o primeiro para estrear, que é um desenho que eu curti muito. É do... ó, pera. Arroba. Eu vou deixar aqui. Arroba. Resende. Resende. Underline. Fã. Clube. Underline. Vou colocar na outra linha. Fã. Clube. O desenho vai estar aparecendo aí na tela agora. Vou deixar até aqui ó. Vai estar aparecendo aí na tela agora. E vamos para o segundo desenho. É da... Arroba. Vitória. G. Giovan. Ih, não cabe. Não cabe. Eita, calma. G. Giovan. Ai meu Deus. Calma, calma, calma. Eu vou fazer assim ó. Arroba. Vitória. G. Giovan. Pronto. E vai estar aparecendo agora o da Vitória. E vamos para o próximo desenho, que é do... deixa eu ver aqui. Edro... Pedro... Pedro... Pedro Willem. Pedro Willem, o user dele do Instagram. Ele mandou no Instagram... no Instagram. Ele mandou no Instagram. O user dele é Pedro Willem. Quem quiser seguir ele, ele fez um desenho muito louco do nosso carrinho. Então vai estar aparecendo aí na tela agora. E esses foram os três desenhos que foram selecionados. Se você quiser ser selecionado, é simples. Apenas faça o seu desenho e mande no Instagram. Lembre, mande no Instagram. E se eu não ver no Instagram, manda no meu e-mail. Opa, que é onde eu mais vejo. E bom, manda no Instagram. Você vai ter que colocar uma foto no Instagram. Com a hashtag... é... hashtag Fê Batista. E vai ter que me marcar lá. Meu Instagram é FB Batista. E se eu não vi, e você mandou o e-mail também, manda no Twitter. Manda em todo lugar. Todo lugar, mas principalmente no Instagram. Não é Instagram. E bom, galera, o que eu queria fazer hoje? Bom, como eu estava vendo, vocês falaram para mim pegar bastante a bola da morte. E utilizar mais ou menos como foco para conseguir itens de mob. Que vai ser uma coisa a mais para a gente, né, galera? Bom, eu vou querer primeiro dar uma... Como que eu posso dizer? Explodir aqui dentro. Porque tem essa torre aqui mal feita, que estava dentro. E eu não quero ela. Então eu irei explodir ela. Então o que a gente pode fazer? Bom, o nosso spawn está ali. Ué, cadê a saída? Cadê a saída da nossa casa? Cadê? Meu Deus, cadê? 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 Aqui, beleza. Usamos a saída. E eu ia fazer uma ponte, tipo, daqui até a nossa casa. E a gente também tem que começar a nossa churrascaria. E eu ainda tenho que terminar a casa. E fazer, tipo... Mobiliar o primeiro andar, né, galera? Porque senão não dá, né? Você tem uma casa bonita assim, mas não tem nada. Não tem nada. E não fica... Tirando que a nossa casa não está tão bonita. Eu ainda preciso dar uma boa arrumada nela. Ela está meio estranha. Eita, o que é isso? Tem um dispenser aqui. Vem, dispenser. Vem para mim. E beleza. Galera, eu vou fazer uns Lucky Blocks. Porque vocês gostaram muito do vídeo que eu gravei com o Mike. Se você não viu, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Na verdade, vai estar uma anotação, tipo assim. Vídeo anterior. Você clica nele e vai para o vídeo anterior. Olha que mágica. Beleza. Eu acho que eu não tenho ouro. Eu não tenho ouro. Não, eu não tenho ouro. Ela é a... Ela é a... Espera. A gente tem Gunpowder. Tem uma. Espera. O que a gente pode fazer? Vamos ver. Aqui foi o que a gente usou lá do Lucky Block. O que a gente pode fazer, galera? É que, mano, tem muito mod. Olha isso. Isso aqui ainda é Vanilla. E isso aqui já começa lá os mods. Ah, é verdade, galera. Eu preciso pegar o novo... O novo véi. Porque o Mike matou o nosso véi, né, galera? O Mike matou o nosso véi. State of the Goodness. Caraca, que da hora. Eu queria fazer isso daqui. Como que é? Scarecrow. Eu vou fazer um espantalho. Não, pera. Tem que achar uma coisa da hora, galera. Uma coisa bonita. Assim que... Se olha, você fala... Mano, mano. Olha que louco. Candelabro. Olha isso daqui. É bonito, hein? Esse daqui vai estar na nossa churrascaria. Isso daqui eu vou usar como bebedouro na churrascaria. E, galera, dá pra fazer até prato pra churrascaria. Então, mano, vai ficar super bonito. Super estiloso, galera. Super estiloso. Eu queria achar o... O Hulk, que é o... Como que eu posso dizer? Que é o mutante zombie gigante. Ele é super gigante, galera. Ele é muito forte. Ele dropa esse martelão. Que dá um puta dano e começa a tremer o chão. Assim, é muito louco. Eu também queria fazer uns itens do Carpenter. Mas eu acho meio feinho. A única coisa que eu acho bonita é essa lá, a escadona. Ou esse baúzão que é bonito também. É bonito o baúzão? Bonito. Vamos ver o que mais a gente pode fazer, galera, ó. Aqui tem uns itens do War Spawn. War Spawn. Aqui é do Witchery. Eu queria aprender a mexer mais com o Witchery. Galera, quem souber sobre o Witchery, me manda aí nos comentários que eu vou dar uma olhada. Bom, vamos fazer umas coisas pra nossa casa, já que tava meio pobrinha. Furniture. Beleza. O que a gente vai fazer? Vamos primeiro fazer um computador. Porque vocês vão ver o que vai dar pra... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete blocos de ferro. Vocês vão ver o que vai dar pra fazer com o computador. Vai ser uma coisa muito show, muito show. Muito show. Cadê? Cadê? Redstone. Cadê redstone? Tá, a gente tem aqui. Mas eu preciso de vrido. Vrido vai estar aqui, no de baixo. Aqui. Beleza. Pegamos o vidro e pegamos mais não sei o que. Opa, tá difícil hoje. Tá difícil. Vamos lá, a gente faz assim. Aí é a redstone. E aqui o vrido. E a gente fez o computador. A gente pode deixar o computador, galera? Por enquanto aqui em cima. Porque eu não vou usar agora. E aqui, galera, a gente pode comprar itens. Sim, a gente pode comprar itens. Simplesmente, tipo, pegando o esmeralda. E usando aqui no Mine Bay. A gente pode comprar desde um sofá. Até... Não sei o que é isso. Um gabinete. Vamos comprar um gabinete. Vamos comprar, a gente compra. Compramos. Chegou? Chegou o gabinete. A gente vai comprar um de cara, galera. Pra vocês verem como que é. Ó, esse aqui é o... É o gabinete de cama. Vamos ver o que mais tem. Tem sofá. Eu vou querer um sofá. Um sofá... Um sofá marrom, né, galera? Eu vou pegar três desse. A gente compra. Compra, compra. Você vê, né, galera? Eu não consigo resistir a compra aqui, né, galera? Eu preciso comprar... O que é isso? Blinds? Não. Cortinas? Não. Lâmpada? Claro. Quem não vive sem uma lâmpada? Um fogão? Claro. Principalmente pra nossa churrascaria. A gente compra dois. Um pra cá, outro pra churrascaria. Eita, é oito? Eita. Compra dois. Mesmo jeito. Vamos ver o que é isso. Isso daqui também. Vamos ver o que mais. Frigideira também. Compra dois. Eita, nós já tá sem dinheiro, hein? Caraca, o negócio tá... Opa, campainha, né? Pra usar na churrascaria. Pera, campanha pra usar na churrascaria? Não. Campanha pra usar aqui. Um bagulho de pássaro. Opa, torneirinha. Opa, esse caminho de pedra. Opa, umas cadeiras também. O que mais? Opa, isso daqui também. Compra mais um. Aí, compra mais um aqui. Aí, compra mais um aqui. E beleza, galera. A gente comprou tudo também. A gente gastou tudo que a gente tinha. Tudo. Nossa, eu pensei que ia botar fogo na minha casa por um momento, galera. Nossa, eu pensei que ia botar fogo na... Opa, ainda tem várias coisas. Eita, Lelê. Eu esqueci. Calma, calma. Guardo isso aqui. Guardo isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Acabou? Acabou então, beleza. Vamos colocar as coisas. Bom, vamos colocar o nosso bedside. O gabinete de cama aqui. Né? Porque, pô, é um gabinete de cama. A gente tem que colocar assim o essencial pra gente. Tá? Ficou muito feio aqui, mas... Mas tudo bem. A gente coloca outro em cima. Não, depois eu vou arrumar, galera. Relax, relax. Por enquanto, a gente vai deixar as coisas aqui em cima. Porque, né? A gente não tem ainda nosso... Nosso local específico. Então, a gente deixa aqui em cima. Menos os bebedouros de pássaro que a gente deixa lá fora. Vamos, 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 vamos. Aqui, ó. Eu tô pensando em fazer a entrada da casa meio que por aqui. Aí faz uma descida assim louca. E, bom, aqui é uma boa entrada, né? Então, a gente coloca um de pássaro aqui, que é um ponto alto, e outro aqui. E o que mais? A gente também pega os nossos caminhos de pedra e vai fazendo uma coisa bem louca assim, ó. Assim, ó. Nossa, ó. Isso daqui que é estilo, galera. Isso é estilo. E a gente tem uma torneira. Pera, essa torneira liga mesmo? Pera, cadê? Cadê? Liga? Liga a torneira. Eita, tá falando uma coisa aqui, ó. Calma, calma. Calma, calma. 3, 3 por 3. Sozinho, the tap, the middle. É, entendi, beleza. Então, depois a gente faz isso. Isso daqui é pro nosso forninho, né? Porque o forninho não pode cair. Então, a gente coloca essa segurança de forninho. Porque se cair, Giovanna vai... Meu Deus, a gente quebrou a casa. Calma, 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 calma. Isso. Ó lá, galera, ó lá. O bagulho começa a bugar. Acontece isso. Aí, ó. Calma aqui. Beleza. Foi, ó. Muito bonito, muito bonito. Muito bonito. A gente coloca aqui um abajur também, ó. Deixa um abajur aqui. E outro abajur aqui. É meio que feito de obsidian, né? E vamos deixar também um sofazão. Pera, o sofazão a gente coloca. Ó, a entrada vai ser aqui. Ou seja, aqui vai ser meio que a sala de estar. Aqui vai ser a TV. Então, a TV vai ficar mais ou menos aqui, ó. Ó, aqui. Então, o sofá pode ficar assim, ó. Aqui. Eita, mas... Um pouco mais pra trás. Um pouco mais pra trás. Vamos tirar aqui. Mais pra trás. Porque eu faço uma coisa bem... Bem bonita, né, galera? Não dá pra fazer uma coisa mal feita, assim. Só... Só deixar de botija aí. Beleza, a gente faz assim, assim. Nossa, ó. Isso daqui que é uma boa TV, ó, galera. Você senta, relaxa. Aqui também vai ter meio que um... Um lugarzinho aqui, ó. Pra você... Você quer ficar sozinho? Você fica aqui. Você também quer ficar sozinho? Você fica aqui. Pronto. Não. Esse daqui ficou muito feio. Ficou muito feio. A gente deixa ele aqui, assim, ó. Pronto. Agora, campainha, galera. Todo mundo precisa de uma campainha. Você não tem uma campainha em casa? Você não tem uma casa, então. Porque, mano, campainha é essencial para a vida de uma casa. Como que uma casa vai sobreviver sem esse barulhinho? Ó. Não tem como, galera. O que mais a gente tem? A gente tem as mesas. As mesas a gente vai usar na... Na churrascaria. Então, a gente agora desce. Eu vou deixar isso daqui bem mais bonito, galera. Eu vou arrumar nos próximos episódios. Eu juro que eu vou arrumar. Eu juro. Bom, eu vou deixando as coisas de madeira. Porque meio que é de madeira isso daqui, né? Então, a gente deixa. E, galera, eu vou ensinar o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Favorite o vídeo. Pra já divulgar o seu canal. Se inscreve no canal. Pra você ver as suas atualizações. Visite os nossos parceiros na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo, galera. Fuuu.